O que o mapa está fazendo agora não é nada mais que isso de olhar para os seus procedimentos e ser assim, ok, nós temos coisas demais, nós precisamos trocar e fizemos esse enfrentamento e queremos trocar então o dinheiro que está na mesa, que eu sempre digo, olha, o que está na mesa é sempre o mesmo dinheiro, é o mesmo resultado econômico, ou ele está na mão da eficiência ou ele está na mão da ineficiência, quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim toda a sociedade consegue ganhar, nessa direção é que o plano agro mais está sendo construído de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. Durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, lembrou que a fiscalização continuará sendo rigorosa, apesar da desburocratização do setor, e a ideia é reduzir a burocracia em todos os setores da administração pública. Este governo retirará recursos da ineficiência e investirá na eficiência. A eficiência, a desburocratização, não significa falta de fiscalização, porque há setores fundamentais na área da agricultura, especialmente no tópico dos animais, que é preciso uma fiscalização muito rigorosa. Mas a eficiência que se dá na desburocratização dos papéis se dará, como anunciado, também na fiscalização eficiente que será levada adiante. Eu quero que o agro mais se consolide como referência para toda a esplanada. Porém, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que nas suas áreas nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o projeto do teto para os gastos públicos não vai trazer cortes para a saúde e educação. Os investimentos nessas duas áreas estão vinculados à Constituição do país. Meirelles participa de uma audiência pública na Comissão Especial da Câmara, que analisa o limite para as despesas públicas. A PEC só altera a forma de cálculo do piso, não obriga a redução, de maneira nenhuma, a redução, a alocação total à prerrogativa do Congresso Nacional. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso, de saúde e de educação. Também participa da audiência na Câmara o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele falou sobre a importância de aprovar a proposta que pretende limitar por 20 anos o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Nós temos que alterar o controle do gasto no país. A situação fiscal do país é grave, é gravíssima. Nós vamos ter um déficit de R$ 170 bilhões esse ano, estamos projetando um déficit de R$ 140 bilhões o ano que vem e, nas nossas projeções, nós teremos déficit indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávites, nem voltando a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano. E por falar em contas públicas, o Ministério da Saúde fez uma revisão de gastos que vão garantir mais atendimento à população. O dinheiro economizado vai para unidades de pronto atendimento às UPAs e também para a compra de medicamentos. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. 384 milhões de reais. Este foi o valor economizado pelo Ministério da Saúde nos últimos três meses. Para conseguir esta redução nos gastos, foram adotadas algumas medidas. 417 cargos entre funções e gratificações foram extintos. Também teve redução média de 33% nas despesas com serviços gerais, 20% nos valores contratados de empresas de tecnologia e 39% na compra de medicamentos e insumos como material hospitalar. As reduções de gastos e renegociações não causaram prejuízo ao atendimento do Sistema Único de Saúde. Um exemplo é o tratamento da hepatite C. Com o mesmo valor gasto, em 2015, para tratar 24 mil pessoas, será possível tratar 35 mil pacientes. O dinheiro economizado será repassado para 99 unidades de pronto atendimento às UPAs que estão em funcionamento, mas hoje não contam com recursos do governo federal. Também serão comprados mais de 7 milhões e 400 mil medicamentos. Atualmente, a saúde tem um déficit de 3,5 bilhões de reais com estados e municípios. O dinheiro foi prometido desde 2012, mas não foi repassado para os governos locais. Isso impacta no funcionamento de quase 2.700 serviços do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é otimizar os recursos que já existem para melhorar e ampliar o atendimento. A ampliação do SUS é uma necessidade porque a população, evidentemente, precisa desse atendimento e nós temos feito. Então, será mantida esta prioridade, é a decisão do governo e nós seguiremos com esta linha. Esses recursos que foram solicitados de 3 bilhões a mais para o pagamento dessas obrigações são um sinal de que nós caminhamos para a ampliação do serviço do SUS para a população brasileira. Ricardo Barros disse ainda que, de acordo com o presidente em exercício, Michel Temer, não estão previstos cortes no orçamento da saúde. O presidente afirmou que o teto será estabelecido, mas os recursos da saúde serão mantidos e a acomodação do teto se dará em outras áreas, o que é muito importante para o nosso setor na medida em que temos contratos, estamos contratualizados com a rede de saúde, com os municípios que já prestam serviços e que precisamos manter o atendimento. A atual gestão do Ministério da Saúde também conteve um reajuste inflacionário de quase R$ 448 milhões e outros R$ 25 milhões em convênios. A economia total da pasta em três meses já passa de R$ 857 milhões. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.